Eles estavam jogando no início de junho. E vem outra vez o time do Botafogo, bora na esquerda com o Diego. Foi pra área, caiu, já está marcando! Interpreta o lance pra gente, Fernanda. Pra mim, pênalti bem marcado. Partiu Xay, com fé no pé! Gol! Cobrando com enorme categoria o pênalti. Fábio escolheu o canto direito, ele bateu no cantinho esquerdo. A cruz vai fazer o contrário, vai o Marcinho. De novo, na primeira trave, o toque do Sobe, de cabeça pra trás. Ayrton domina do lado esquerdo, toca no Giovani. Clareou pro Giovani, pode bater, experimentou, para desviar! Giovito toca no Giovani, Giovani serve na direita para o Bruno José. Tá na área o Bruno, vai pra liga de fundo, Moreno pedindo cruzamento, Gilson contra! Gol! No Newton Santos, cruzamento do Bruno José. Gilvan chegou batendo. Aí o Diego, traz pelo meio, vira o jogo na ponta direita, a bola é boa. Recebe o Daniel Bordes, vai pro cruzamento. Na cara do gol ficou, Xai! Gol! Outra vez! Xai! A ideia do cruzamento foi boa, Moreno voltou pra área. Bora, ficou na esquerda com o Jean Vitor. Toma o cruzamento, Moreno tentou o peixinho. Bora aqui, que é Diego Lourenço. Ficou na mão do Abito, Fernanda Colombo. O lance é todo seu, Fernanda. Autorizada a cobrança, Marcelo Moreno com fé no pé. Defendeu, voltou, Moreno. Tocou! Gol! Cobrando o pênalti do rebote do Diego Lourenço. Moreno. Foi uma geladeira. E aí recebendo o Marcinho. Tentou no meio pro Wellington, nem saiu o Diego Lourenço. Voltou no Marcelo Moreno. Gol! Corroso! Sabe de quem? 3x2 é o placar, o Cruzeiro conseguiu uma virada. Olha o Rafael Moura. Limpou a jogada, tocou atrás, bateu pro gol. Exatamente, até mesmo porque... Olha isso, olha isso, corregou. Rafael Moura. Tocou pro Marco Antônio, recebeu o Marco Antônio. Fábio! Frizo, tome cruzamento. Subiu o Gilvão, toque do Xai pra trás. Rafael Moura, protegeu o Gilvão, bateu. Inspira em meio mundo. Marco Antônio dominou, caiu, é pênalti! No Marco Antônio, a interpretação é toda sua, Fernanda. Teve pênalti sim, Luiz, a gente viu aí, ó, que ele... Xai autorizado pra cobrança do pênalti. Partiu Xai, com fé no pé! Gol! Sabe de quem?